E aí, meu nome é João, eu acabei de terminar o treinamento de PPC aqui com a Gisele, que é minha tia. Eu adorei o treinamento, é impressionante como o treinamento cresce, você começa assim com uma expectativa, você chega no final, tem uma totalmente diferente, é um clima super maravilhoso, começa assim e você tem uma ideia no começo, isso muda no final, é impressionante como vai andando as atividades e como você começa a pensar de maneira diferente. Então, eu sou super contente de ter terminado esse curso e eu encomendo para todo mundo o que quer fazer, impressionante.